Fala baixista, beleza? Aqui é Rafael do Vale. Você conhece o C3, o curso completo de contrabaixo? O C3 são todos os módulos do toque mais baixo em um único curso. São mais de 80 aulas super bacanas. Lá eu falo sobre escalas maiores, campo harmônico maior, posicionamentos, slap, criação de grooves, improvisação, técnicas, leitura, treino do ouvido e muito mais. É um conteúdo bem bacana e tudo no estilo passo a passo. O C3 é indicado para quem está começando agora no contrabaixo e também para baixistas que já tocam. E quais são os benefícios do toque mais baixo? Aqui eu ouço cada aluno. Isso é muito importante porque eu consigo enviar meus feedbacks para que você não tenha nenhuma dúvida. Além disso, você vai fazer parte da nossa comunidade, tanto no WhatsApp, quanto no Facebook e também dentro do site. Outro benefício do toque mais baixo é você poder estudar 24 horas por dia, aonde e quando quiser. Isso mesmo, o conteúdo fica disponível ilimitado para você. Você faz um único pagamento e tem acesso livre a todo o conteúdo. Além disso, todos os módulos possuem trilhas em MP3 para você baixar e tocar junto. Então, é muito recurso para você aprender contrabaixo de vez. Tenho recebido muitos depoimentos de alunos e separei alguns para você conferir o que eles estão falando. Com relação ao toque mais baixo, eu só tenho a agradecer, agradecer muito mesmo. E a você, Rafael do Vale, meu muito obrigado por fazer do aprendizado, não um trabalho, mas um contentamento. Por fazer com que nós sentíssemos pessoas de valor. Por nos ajudarem a descobrir o que fazer de melhor. E assim, fazê-lo cada vez melhor. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou gostando muito desse curso, ele tem uma excelente didática. O nosso professor está sempre à disposição para assalar nossas dúvidas. Então, eu digo para vocês aí, quer aprender, quer aprimorar, podem confiar no trabalho do Rafael do Vale, pois é um excelente curso. Estou aqui para falar para vocês que querem adquirir o curso do toque mais baixo, para que vocês fiquem tranquilos. Porque o conteúdo que está disponível é muito bom, inclusive para todos os níveis. Se vocês fizerem aí todos os exercícios propostos pelo professor Rafael, eu tenho certeza que vocês terão sucesso aí na caminhada de vocês no contrabaixo. Alô galera, valeu professor Rafael do Vale, obrigado pelos ensinamentos, pelo material, tem me agregado bastante aí como profissional, como músico. E eu tenho que agradecer ao pessoal do toque mais baixo aí. Parabéns e sucesso, muito obrigado. Adorei a didática dele, muito clara, muito bem explicada. É um professor que se preocupa em realmente ensinar o aluno. E uma aula vai motivando a outra, então o aluno fica sempre motivado. Ele vai ensinando por partes e vai fazendo com que o aluno chegue naquele ponto que ele quer de uma maneira bem didática, bem certinha. Ó, agora você vai fazer isso, estuda isso. Legal, não é? Para se inscrever no C3, clique no link que está na descrição desse vídeo e venha fazer parte do toque mais baixo. Estou contigo nessa! Tchau, tchau!